I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you on your knees, rewriting all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022 Separei pra essa rodada oito jogos e no final do vídeo vou estar deixando dois bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificação de todo o vídeo e conteúdo que eu lançar aqui E deixa seu like no vídeo também que é muito importante, tá? O seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço aqui E também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube, então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais E também não deixa de comentar, tá galera? Pode deixar aí a sua crítica, seu elogio, sua sugestão, comenta aí o que você tá achando dos palpites Que seu comentário também é muito importante pra eu estar tentando melhorar cada vez mais o canal Bet Green, tá? Então comenta aí que é muito importante também E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela A partir do WhatsApp eu passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP E lembrando que agora a gente tá com o grupo VIP de futebol e de basquete, tá? O de basquete tá com um precinho aí que cabe no bolso de todo mundo Se você tem interesse, tem curiosidade, me chama lá que eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível E quero convidar vocês também a me seguir aqui no Instagram, tá galera? Me segue aqui no Instagram, Adriano com dois O de Dico, tá? Tudo junto O link também aí do meu Instagram vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Me segue aí que eu sempre tô postando algumas novidades aqui nos stories, né? Tô postando aí alguns bilhetes de graça de futebol, de NBA E aqui no feed também eu sempre coloco alguns posts bem interessantes Algumas informações úteis sobre o mercado esportivo, tá show? Então me segue aí, Adriano com dois O de Dico, tudo junto, tá show? E vamos ao que interessa, os oito jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui, né? A rodada não tá interessante, tá galera? Especialmente aí que chegou, já tá chegando a parte final aí do Campeonato Brasileiro Tem essa coisa também da Copa do Mundo começar, acho que daqui nove ou dez dias, né? Então automaticamente aí alguns jogos estão ficando aí bem abaixo, tá? Final de semana que tem ficado assim uma grade um pouco melhor Primeiro jogo que a gente vai tá falando aqui é a Liga Nacional da França, né? Que é a terceira divisão, jogo entre Versalhes contra o Stade Briochin Jogo que acontece três e meia da tarde, jogo vai ser na casa do Versalhes Que na minha opinião tem grande favoritinho pra vencer, né? O time tá na vice-liderança do campeonato fazendo a campanha muito boa Enquanto o Stade Briochin tá em último lugar, né? Ainda não venceu, né? São cinco empates e seis derrotas até o momento, né? Cinco pontos nesse momento aqui, né? Nessas onze rodadas É uma equipe aí que se continuar assim vai ser rebaixada, né? Então acredito aí que é um jogo muito favorável aí pra gente assistir o time da casa vencer Talvez um empatezinho, né? E vamos ter também a oportunidade de assistir dois gols ou mais nessa partida Então com isso a gente vai com a primeira opção com a dica Casa vence com empate anula Pra dar aquela garantia extra no palpite Segunda opção também muito boa é o mais de um gol e meio na partida, né? Grande chance de bater dois gols ou mais Placar pra esse jogo? Vou tá colocando dois a zero casa Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter aqui campeonato da Holanda Segunda divisão Jogo entre Heracles, né? O líder do campeonato até o momento, né? Contra o time do Breda Jogo quatro horas da tarde Jogo vai ser na casa do Heracles Na classificação a gente vai ver que o time tá na liderança do campeonato aí isolado, né? O Heracles, né? Com 31 pontos Tem um ponto a mais do que o vice-líder O vice-líder aqui que é o Maastricht, né? O time do Heracles aqui tem dez vitórias Um empate e três derrotas Trinta e seis gols marcados, né? Melhor ataque do campeonato E dezenove gols sofridos Enquanto o time do Breda tá aqui no meio da tabela pra baixo, né? Tá em décimo primeiro lugar Com dezoito pontos Cinco vitórias Três empates Seis derrotas Nesse jogo aqui, galera Eu tô bem confiante na vitória do time da casa E também tô achando aqui que vai sair uma partida aí Vai ser uma partida com bastante gols, tá? Acredito aí que o Heracles tem chance de marcar dois ou três gols E o Breda, mesmo jogando fora de casa Também tem chance de marcar um golzinho, quem sabe, né? Então a gente vai com a primeira opção Com a dica Casa vence Segunda opção A gente pode estar pegando aqui o mais de dois gols e mei na partida Também é bem interessante Placar pra esse jogo Vou tá arriscando aqui dois a um casa Agora vamos pra mais um jogo aqui, né? Do campeonato da Holanda Segunda divisão Jogo entre Venlo Contra o time do Willem 2 Jogo que acontece aqui quatro horas da tarde O jogo vai ser na casa do Venlo Nesse jogo aqui Acredito que vai ser bem equilibrado, né? Na classificação as duas equipes aqui Estão bem próximas, né? O time da casa do Venlo tem 21 pontos Tá aqui em nono lugar E o Willem 2 tá com 22 pontos, né? Um ponto à frente aí do Venlo Tá aqui em sétimo lugar Então é um jogo muito importante, né? Porque as duas equipes aqui Precisam mais do que nunca dessa vitória Pra poder permanecer aqui Pelo menos no grupo aqui Dos oito melhores, né? Lembrando que o primeiro e o segundo Já é classificado direto, né? O acesso Pra primeira divisão E do terceiro até o oitavo lugar Participa daquela repescagem, né? Aquele playoffzinho Pra decidir quem é o terceiro time que vai subir A princípio aqui Acredito que vai ser um jogo muito interessante Pra gols E também pra assistir gol das duas equipes, né? A gente vai dar uma olhada aqui no confronto direto E a gente vai ver que na maioria dos jogos aí Sempre bate três gols ou mais E sempre costuma bater Ambos marcam também, né? Só teve um jogo aqui em 2019 Que ficou um a zero o Venlo, né? E foi o único jogo que não bateu mais de dois gols e meio E nem o ambos marcam, né? Mas nos outros aqui Sempre batendo dois a um, né? Por incrível que pareça aqui Dos últimos cinco jogos aí Teve dois a um Dois desses jogos aí Vitória do Venlo, né? Por dois a um E dois desses jogos aqui Dois a um Pro Willem 2, né? E teve essa vitória de um a zero Pro Willem 2 Então querendo ou não aí Tem um pouquinho de favoritismo Pro Willem 2 Mas não é um favoritismo total, né? Aquele favoritismo amplo Então acredito que é um jogo interessante Pra gente ir com a primeira opção Com a dica Ambos marcam, né? Acredito que as duas equipes vão marcar gols Segunda opção que a gente pode arriscar É o mais de dois gols e meio Que também é bem interessante Pra cá pra esse jogo Vou repetir dois a um aqui Porém eu vou focar aqui no dois a um Pro Willem 2, né? O time visitante Dois a um fora Agora vamos pra mais um jogo Agora vamos ter um jogo interessante Aqui na Bundesliga, né? Campeonato Alemão 1ª Divisão Borussia Mönchengladbach Contra o Borussia Dortmund Jogo 4h30 da tarde Jogo na casa do Borussia Mönchengladbach Que não tá nada bem no campeonato, né? Até o momento o time tá em 9º lugar É uma equipe aí que oscila bastante, né? 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas 24 gols marcados 22 gols sofridos 19 pontos até o momento Nos últimos 5 jogos aí 3 derrotas 1 empate 1 vitória Apenas, né? Jogando em casa aqui Contra o time do Stuttgart, né? No último jogo aí Perdeu pro Bochum Que era o último colocado, né? Mas com a vitória subiu aqui Apesar que não Ele era penúltimo lugar, né? Que o Schalke também tava aqui Com a mesma Tava com 6 pontos, né? Então subiu pra 9 É, no caso o Bochum Era vice-lanterna, né? Vamos dizer assim, né? O penúltimo colocado E o Borussia Dortmund aqui Por sua vez Tá em 6º lugar, né? Também não faz a campanha muito boa Mas tá aqui no grupo Aqui dos 6 melhores, né? Lembrando que Do 1º ao 4º Liga dos Campeões 5º colocado Liga Europa E 6º colocado A Conferência League, né? Que é a Liga da Conferência Europeia O Borussia Dortmund Tem 8 vitórias 1 empate 5 derrotas 23 gols Marcados 17 gols sofridos No último jogo aí Perdeu, né? Por 2x0 Pro Wolfsburg Um jogo aí Que o time não jogou nada E nesse jogo aqui Eu acredito que a gente Vai ter grande oportunidade De assistir gol Das duas equipes E também vamos ter oportunidade De assistir pelo menos Um golzinho No primeiro tempo Com isso A gente vai com a primeira opção Com a dica Ambos marcam Para as duas equipes Marcarem gols Segunda opção aqui A gente pode estar pegando Mais de meio gol No primeiro tempo Acredito que o primeiro tempo Vai sair pelo menos um gol Placar para esse jogo Vou estar riscando Um empate de 2x2 Agora vamos para mais um jogo Campeonato Italiano Série A Jogo entre Empoli contra Cremonesi Jogo 4h45 da tarde Jogo vai ser na casa do Empoli A princípio aqui O Empoli está numa situação Um pouco melhor, né? Do que o Cremonesi Cremonesi é uma equipe Que empata bastante E ainda não venceu, né? Cremonesi aqui tem 7 empates E 7 derrotas Nenhuma vitória Enquanto o time do Empoli Tem 3 vitórias 5 empates E 6 derrotas, né? Jogando em casa O time do Empoli Até o momento A gente vai dar uma olhada aqui O time venceu 2 Empatou 2 E perdeu 3, né? A última vitória Foi contra o Sassolo 1x0 Enquanto o time do Cremonesi Jogando fora de casa Tem 4 empates E 3 derrotas 24 empates seguidos Portanto esse jogo aqui Vai ser muito interessante Para a gente ter um favoritismo Do Empoli Que jogando em casa Vai em busca dessa vitória Para subir na tabela Ou talvez o empate Pode acontecer um empate também E eu também estou bem confiante aqui Que vai ser um jogo Com poucos gols Acredito numa partida Com 2 ou 3 gols No máximo Então a gente vai Com a primeira opção Com a dica Casa vence Com o empate anula Segunda opção Que a gente pode estar riscando É o menos de 3 gols e meio Acredito que vai ser jogo Para poucos gols Placar para esse jogo Vou estar riscando aqui 1x0 Casa Agora vamos para mais um jogo Vamos ter campeonato francês Primeira divisão Ligue 1 Vamos ter aqui o Lyon Contra o Nice Jogo 5 horas da tarde Jogo na casa do Lyon Na classificação A gente vai ver Que as equipes estão bem parecidas Lyon está à frente Com 1 ponto Está com 20 pontos Enquanto o Nice Está com 19 O Nice Por sua vez Vem de um resultado favorável Venceu o Brecht em casa E antes disso Tinha vencido Fora de casa o Lorient Então vem de 2 vitórias seguidas Enquanto o time do Lyon Vem de uma derrota Para o Olympique de Marseille Que querendo ou não É uma equipe um pouco melhor Mas é aquilo Acredito que agora O Lyon jogando em casa Vai em busca dessa vitória Vamos ter chance De assistir o Lyon vencer Ou talvez um empate E também vamos ter oportunidade De assistir 2 gols ou mais Nessa partida Então a gente vai Com a primeira opção Com a dica Mais de um gol e meio Que é bem mais seguro Mais de um gol e meio Na partida Jogo bom para 2 gols ou mais Segunda opção Que a gente pode estar pegando Casa vence com empate anula Para o Lyon vencer Com empate anula Aqui também é bem interessante Placar para esse jogo Vou estar arriscando 2x1 casa Agora vamos para mais um jogo Campeonato Inglês Championship Que é a segunda divisão da Inglaterra Jogo entre Birmigan Contra o Sunderland Jogo que acontece 5 horas da tarde Jogo vai ser na casa do Birmigan Na classificação aqui A gente vai ver que o Birmigan Está um pouco melhor Está com 28 pontos Enquanto o Sunderland Está com 24 O Birmigan está em décimo lugar Se vencer Essa partida Vai a 31 Então pode subir Umas duas posições Duas ou três posições Dependendo dos outros resultados Enquanto o Sunderland Com 24 pontos Se vencer Pode subir Umas 4 ou 5 posições Dependendo dos outros resultados Também Então acredito Que vai ser um jogo Bem equilibrado Mas no meu ponto de vista O Birmigan jogando em casa Tem favoritismo Possivelmente Uma vitória do Birmigan Ou talvez um empate Seria bem interessante E também acredito Que vai ser um jogo Para dois gols ou mais Com isso A gente vai com a primeira opção Com a dica Casa ou empate Duplo hipótese Birmigan ou empate Segunda opção Que a gente pode estar pegando Aqui é o mais De um gol e meio Na partida Acredito que é jogo bom Para dois gols ou mais Para acabar esse jogo Vou estar arriscando aqui 2x1 casa Agora vamos para o nosso Último jogo Vamos ter aqui Campeonato do Chile Vamos ter aqui Os playoffs de acesso A quarta de final O jogo entre San Felipe Contra o Puerto Montt No primeiro jogo O Puerto Montt Jogando em casa Venceu por 2x1 E agora o San Felipe Precisa ter essa vitória Mais do que nunca Para poder avançar Para as semifinais Acredito que vai ser Um jogo bem equilibrado Mas no meu ponto de vista San Felipe Jogando em casa Tem favoritismo Pelo menos Dos últimos 10 jogos O time tem 6 vitórias 3 derrotas E um empate Querendo ou não É uma equipe Que jogando em casa Apresenta um bom futebol Enquanto o Puerto Montt Jogando fora de casa Não tem uma campanha Tão ruim São 5 vitórias 4 derrotas E um empate Não chega a ser Uma campanha tão ruim Especialmente os jogos Mais recentes Conseguiu bons resultados Mas eu acredito Que nesse jogo Como está valendo Uma vaga Para a semifinal Acredito que o San Felipe Pode vencer Ou talvez empatar Esse jogo E também vamos ter chance De assistir uma partida Com 2 gols Ou mais Com isso a gente vai Com a primeira opção Com a dica Mais de um Guayman Na partida Grande chance aí De bater 2 gols Ou mais Especialmente que o San Felipe Tem que sair para o jogo Para poder vencer Esse jogo Então vai ser um jogo Aberto E a segunda opção Que a gente pode estar Pegando aqui Arriscando É a dica San Felipe Ou empate Casa ou empate Dupla hipótese Acredito aí Que esse jogo É para o San Felipe Vencer Ou talvez um empate Placar para esse jogo Vou estar arriscando aqui 2x0 Casa Enfim galera Fechamos nossos palpites Aqui para essa sexta-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora vou estar lançando Para vocês aí Os 2 bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui Eu vou estar lançando aqui E agora vou estar lançando aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri